A gente está aqui com o Givaldo Vieira, que é diretor-geral do DETRAN, aqui do Espírito Santo, inaugurando aqui esse posto de atendimento em Pedra Azul. Givaldo, qual a importância desse posto aqui para a região de Pedra Azul, para o morador daqui? Domingos Martins é um município com um território muito grande. Já funcionou aqui esta unidade, a nossa agência, esteve fechada por um tempo. E nesta parceria com a Prefeitura Municipal, nós conseguimos, então, reinaugurar essa agência. Ela tem o tamanho adequado para atender as demandas daqui, mobiliários novos, também equipamentos novos. O servidor Tainan está treinado para fazer o melhor atendimento. E assim a gente volta a dar às pessoas de Pedra Azul e da região aqui do entorno a possibilidade de fazer diretamente, de forma presencial, embora o DETRAN 100% online já permita fazer tudo de maneira remota, mas aqueles que precisam de uma orientação, querem um atendimento presencial, podem fazê-lo a partir de agora, de novo, aqui em Pedra Azul. É um compromisso que o governador Casagrande e a nossa gestão assumimos e agora estamos cumprindo com o município de Domingos Martins, especialmente em Pedra Azul. E, Givaldo, além daqui de Pedra Azul e Domingos Martins, também têm sido abertas outras unidades no estado afora e em localidades assim como Pedra Azul? Nós estamos reinaugurando agências em espaços melhores, com mobiliários novos e equipamentos novos. É o caso, por exemplo, de Cachoeiro. Nós vamos reinaugurar Cachoeiro nesta sexta-feira, num prédio novo, mais bem localizado, moderno. Fizemos isso em diversos municípios do estado. Vamos retomar a presença do DETRAN em Piuma. Já temos o DETRAN presente também no município da Serra, em duas unidades, como aqui em Domingos Martins. E, desta forma, o DETRAN chega não só aos 78 municípios, mas começa a chegar também em regiões desses municípios maiores que necessitam de uma ampliação do atendimento.